Música Música Bem galerinha, Roosevelt Potter de novo Com ele, Link Do Legend of Zelda É, galera, esse aqui é o Link Pra quem não conhece Clássico jogo aí Belo jogo Legend of Zelda E vamos para mais um boss, galerinha Esse aqui é meu companheiro de guerra Que o Link fez amizade O Egon, de carinho E vamos para mais um boss Vamos lá, armadura de dragão Galera E vamos para armadura de dragão aí E vamos que vamos, galerinha Lembrando, não esqueça dos likes Meus queridos E daqueles comentários bem bacana, galerinha É isso aí, vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cuidado na cara, é. De novo? Peloncio. Vamos dar uma paça nele. Toma! Vamos sair bem chato. Nossa, ele mirou em mim. Oeba! Oeba! Descender o filho da mãe. Foi! Eita! Foi! Mais uma vitória do Link, galera. A Legend of Zelda! Oeba! Uhra! É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Bem, matamos aí o nosso querido e odiado, não sei, Armadura de Dragão. No próximo, boys, eu volto com mais aventuras de Link, galerinha. Beleza? É isso aí. E até a próxima. O que acontece, mano? É isso aí.